Estou muito nervosa para gravar esse vídeo, estou aqui agitada com as mãos geladas porque foi um vídeo muito pedido por vocês, mas vamos lá né Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite Como vocês viram aí no título, hoje eu vou falar sobre o meu casamento Vocês me pediram muito, Ed, cadê as fotos do seu casamento? Cadê o vídeo do seu casamento? Conta pra gente como foi o seu casamento, deve ter sido lindo, deve ter sido um conto de fadas E eu vim contar para vocês, tintim por tintim, o que realmente aconteceu e o porquê no meu casamento teve só duas pessoas Foi só duas pessoas que foram os padrinhos do nosso casamento Então se vocês querem saber dessa história aí, tintim por tintim, pegue a pipoca porque senta que lá vem a história Mas antes de começar, quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, quem não é inscrito Venham fazer parte dessa família porque aqui tem espaço para todo mundo E quem não segue a gente lá no Instagram, Ednap Família X Tudo O linkzinho vai estar aqui embaixo Compartilha aí o canal com seus amigos e famílias para dar aquela força assim para a amiga Enfim, vamos lá, né Ed, porque eu estou muito ansiosa para contar tudinho para vocês, gente Porque hoje eu vou contar tudinho Quando falamos em casamento, imaginamos, né, quando a gente fala Vou me casar A gente imagina já aquela festa, né, aquela festa Muita gente, muita comida, muita dança, né Aquele conto de fada, aqueles sonhos Mas cada um, né, gente, tem a sua história Cada um vê a vida e vê as coisas de uma forma diferente, né Ainda bem, né, porque se todo mundo visse igual Não dava, né, tem que ser diferente Só que no meu caso, o nosso casamento não foi assim Teve só as duas pessoas que foram os padrinhos do nosso casamento Já falei para vocês, né, fiz o vídeo 1 e o vídeo 2 Falando como a gente se conheceu, contei tintim por tintim Só faltou o vídeo do casamento, que vocês me cobravam muito Porque eu nunca falava, porque não viram fotos E nem nada Enfim, gente, vamos lá Eu me casei e nos casamos no mês de setembro Ano passado, foi ano passado que a gente nos casou Depois de dois anos que estávamos juntos Decidimos de nos casar, né E desde o início, que a gente sabe, né, e até hoje Que a nossa história, né, é uma história que não foi muito assim Aceitada ou vista bem em certos olhos, né E isso é normal, a gente sabe, não somos cientes disso Que não é que podemos agradar todo mundo Quem somos nós para agradar todo mundo, né Não somos ninguém Então, esse foi um dos motivos que a gente resolveu Fazer o casamento só para a gente mesmo Só para nós mesmo, né E também porque queríamos fazer uma coisa assim Reservada só para nós Por que, gente? Cadê esse problema de que a gente vê assim Como as pessoas olham para a gente Como as pessoas falam assim da gente, sabe E do dia do nosso casamento Era um dia, assim, muito especial Um dia, assim, único, né, gente Porque um casamento é sempre único Não importa se você faz uma festa grande Ou se você não faz nada Você só casa Mas sempre tem aquele friozinho na barriga Aquela sensação gostosa Aquela sensação de que você está reiniciando uma nova vida E sabemos também que poderia ter muita gente Que tinha até o prazer de vir do nosso casamento Assim, com o maior prazer E também como ia ter gente que íamos chamar Para vir para o nosso casamento, convidar, né E elas poderiam até vir Só que viria não assim com muito prazer Talvez até vinha se sentindo um pouco obrigada de vir Mas não sentia esse prazer, assim, de vir para o nosso casamento Porque não via a nossa história Eu não via a nossa história, assim De uma forma correta Por causa da diferença de idade Da diferença de cultura E de muitas outras coisas Que também eu já falei para vocês E por isso, esse foi um dos motivos Que decidimos fazer o nosso casamento só nós Eu e X, a gente conversou muito, muito, muito Antes de pegar essa decisão Porque eram essas duas opções que a gente estava pensando Ou fazia o casamento e convidava quem vinha, vinha E a gente fazia uma festa, aquela festa bonita Ou a gente se casava, né Nós casávamos, assim, meio que escondidos, sabe Em segredo E depois contava para o pessoal Que a gente tinha casado, né E mais pra frente Organizava uma festa Com que a gente via que realmente Sentiria o prazer de vir na nossa festa E aí foi onde a gente pegou essa decisão Que a gente fez o nosso casamento Só nós e os nossos padrinhos E que mais pra frente A gente faria a nossa festa E comunicava para as outras pessoas Que a gente tinha nos casados É lógico Se eu tivesse minha família aqui Ia sentir maior prazer, né A minha família de vir pro meu casamento Só que eu aqui Conheço pouca gente Conheço muito, muito pouco Porque Eu sou uma pessoa Apesar que eu faço vídeos para o YouTube Estou sempre aqui com vocês Porque eu gosto muito Eu amo gravar vídeos Mas eu sou uma pessoa E o X também Somos muito assim Reservados Gostamos muito De estar tranquilos Assim no nosso canto Sabe Justamente para evitar Muitas coisas Muitos problemas Que a gente resolve Estar no nosso quadradinho, né Porque se a gente está No nosso quadrado A gente está ali Basta E nos casamos, né Nosso casamento aconteceu Às 4 horas da tarde No dia 27 de setembro Quando a gente fez Dois anos Que estávamos juntos E foi muito Foi muito bom, né Foi maravilhoso Porque os nossos padrinhos Foi a Stephanie A minha melhor amiga Com o marido dela Então são pessoas Que são especiais Para nós São pessoas que estão Sempre com nós também E a gente Se casou Veio para casa Fizemos um aperitivo Em casa E à noite Fomos num restaurante Muito lindo Jantar Passamos uma noite Assim Muito gostosa Muito agradável Então Para a gente Foi muito Muito bom mesmo, né Não importa A festa Aquele monte de gente Nada O importante Era que estávamos Casados Que estávamos bem Graças ao nosso Bom Deus E que estávamos No sentido bem Nós mesmos Com o que a gente fez Porque na verdade O que a gente fez Foi uma decisão Nossa Era o que a gente Queria fazer A gente queria fazer Uma coisa Para nós mesmos E quando foi No dia seguinte Cedinho A gente pegou O avião Partiu de lua de mel Fomos para Marrakech Em Marrocos Foi uma delícia Gente Foi maravilhoso Foi eu que escolhi Ir para lá O X me perguntou Amor Você Para onde você Gostaria de ir Qual o lugar do mundo Que você gostaria de conhecer Eu Ai Tem vários lugares No mundo Mas eu queria ir Para Marrakech Conhecer Marrakech Aí a gente passou Lá alguns dias Em Marrakech Em lua de mel E eu não publiquei Nada também Que estávamos Em lua de mel Publiquei sim Várias fotinhas Vários stories De Marrakech Mas não tinha falado Também que estávamos Ali de lua de mel Queria A gente queria Aquele momentinho Assim Só para a gente mesmo E foi muito Muito bom mesmo Quem não viu No meu Instagram As fotinhas Que eu fiz Lá em Marrakech Vai lá Dar uma conferidinha E agora Depois que a gente Fez o comunicado Que nos casamos Queremos sim Organizar uma festa Que a gente ainda Não organizou nada Porque depois foi Outros acontecimentos Agora a gravidez A gente vai esperar A bebê nascer E vamos Fazer a nossa festa De casamento Com os nossos amigos Porque como eu falei Para vocês Tem muitas pessoas Que vão ter o maior Prazer de vir Na nossa festa De casamento Ainda não é passado Ainda vai vir A festa E quando a gente For no Brasil Vamos também Fazer uma festa Ali com a minha família E é isso gente Por isso que eu não Publiquei nada No dia do meu casamento Por isso que eu não Falei nada Porque a gente Queria fazer Uma coisa reservada Só para nós mesmos E fazer o comunicado Só depois Que a gente Estávamos casado E foi assim Que a gente fez E graças Ao nosso bom Deus Deu tudo certo E foi tudo de bom Se falassem para mim Você faria de novo Sim gente Juro para vocês Eu faria a mesma coisa De novo Eu até falo Para o meu marido Eu até falo Para ele Eu faria tudo de novo X ele também Sabe o que eu também Faria tudo de novo Foi muito bom né Sim Foi muito bom E vou deixar Umas fotinhas Passando aí Para vocês verem Umas fotinhas Que a gente fez Nossa No cartório Sabe No dia Como a gente Estávamos vestindo Só para vocês Terem uma ideia Assim mais ou menos Vão ser poucas fotos Mas espero que vocês gostem Gente né Do que Do que vocês vão ver Espero que vocês gostem Tenham gostado também Aí do vídeo Eu expliquei um pouquinho Para vocês Aliás Eu fiz um resumo Da história Tá Se vocês acharam interessante Não se esqueçam De compartilhar Com seus amigos E ficarem ligadinhos Aí Porque vai vir Outras histórias Muito bombásticas Para me contar Para vocês Vou deixando Um grande beijo A todos E um muito obrigado E até o próximo vídeo E um grande beijo E um grande beijo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.